Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, a gente sempre se pergunta, né? Por que Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake não chegam no Xbox, né? E a gente tem talvez hoje a resposta, porque a Square Enix se pronunciou sobre por que Final Fantasy XVI é exclusivo do PlayStation 5. Além disso, esse vídeo é todo especial dedicado a esses dois Final Fantasy, tanto o VII Remake quanto o XVI, com várias notícias e informações sobre esse jogo, tanto lá no PlayStation quanto por que esses jogos não chegam no Xbox. Eu vou deixar a minha opinião sobre as notícias que vamos repercutir aqui, quero contar com a opinião de vocês nos comentários, ela é muito importante e também quero contar com o seu like e, claro, a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, beleza? Vamos começar com a primeira notícia. O produtor de Final Fantasy XVI explica o porquê o jogo será exclusivo do PlayStation 5, Por que que o Final Fantasy XVI não chegará ao Xbox, basicamente? A Square Enix gostou mais da oferta do PlayStation, como que é isso? Vamos tentar entender. O Final Fantasy XVI a gente sabe que está em total desenvolvimento lá no PlayStation e que será um novo título aí exclusivo do PlayStation 5 por um longo período. Recentemente, o produtor de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, participou de uma entrevista para o portal Game Informer e respondeu questões abordando o jogo e também sua exclusividade no PlayStation 5. Os criadores de Final Fantasy XVI têm o desejo de alcançar o maior número possível de jogadores ao redor do mundo para garantir que o jogo seja amplamente conhecido. Nessa parte, vou fazer uma pausa para falar com vocês aqui. Galera, é o seguinte, se eles querem que Final Fantasy XVI chegue a mais plataforma e que seja amplamente conhecido, por que restringir este jogo ao PlayStation? Por que não colocar este jogo também no Xbox para alcançar mais gente? Quanto mais dispositivo acessar o seu jogo, mais conhecido o seu jogo fica. Mas, galera, essa é uma perspectiva, mas pode ter lógica essa incongruência que nós vemos em Final Fantasy XVI aqui com a Square Enix. Por quê? Porque, galera, o marketing do Xbox é um marketing que realmente não funciona. O próprio Xbox não consegue promover tão bem o seu produto quanto a Sony promove lá as coisas que estão dentro do PlayStation. Então, é muito mais efetivo, talvez, para a Square Enix, colocar um Final Fantasy XVI exclusivo, contando com o marketing massivo que a Sony faz, que alcança até pessoas de outras plataformas. Então, o jogo vai ser amplamente conhecido graças a esse marketing gigante que o PlayStation sabe fazer. O PlayStation vai fazer um showcase para o jogo. O PlayStation vai fazer conteúdo dedicado 100% ao jogo. O PlayStation tem uma base instalada maior do que o Xbox. O PlayStation tem o mercado europeu e vários outros mercados ali que ele domina mais do que o Xbox. Então, colocar no PlayStation, pelo marketing que o PlayStation sabe fazer, já dá uma vantagem na hora de divulgar. É melhor você divulgar esse jogo ali como exclusivo PlayStation. PlayStation, mas esse jogo chegar e todo mundo saber que esse jogo existe, do que você não fazer esse marketing, que não é barato, né? Não fazer esse marketing e colocar esse jogo lá no Xbox, esperando que o Xbox faça um marketing para divulgar o jogo na plataforma, quando o marketing do Xbox sempre foi um fiasco, né? Então, a gente tem que falar a verdade e, infelizmente, isso é um fato. Não é muito congruente, parece não fazer muito sentido quando nós vemos uma empresa dizer que quer que seu jogo chegue a mais lugares e restringe uma plataforma. Por outro lado, nós temos aí um jogo que vai ser muito mais conhecido pelo marketing que a Sony pode fazer do que se ele fosse multiplataforma. Eu estou especulando tudo isso. É assim que eu enxergo. É uma perspectiva. Se você tiver uma perspectiva diferente sobre esse tema, deixa aí também nos comentários, beleza? O início do processo de desenvolvimento, o estúdio precisa explorar todas as opções. Ah, aqui eles estão falando, galera, sobre como a Square Enix se comporta, né? O Naoki Yoshida falou o seguinte, ó. Final Fantasy, sendo uma das franquias muito importantes da Square Enix, junto com Dragon Quest e a série Kingdom Hearts, estamos começando, quando começamos, aliás, o desenvolvimento, abordamos várias plataformas e diversas empresas para lançar o jogo. Ou seja, os caras levaram, né? A Square Enix levou o Final Fantasy XVI para todas as plataformas e ouviu a proposta dessas plataformas. Olha, está aqui o nosso jogo. Como vocês podem nos ajudar a promover esse jogo? Como a gente pode fazer para vender esse jogo na sua loja? Você tem alguma forma de parceria para nos propor? Porque a gente quer alavancar esse jogo, né? O que a gente pode fazer para ter esse jogo na sua plataforma? E aí, cada um apresentou a sua proposta e, quando abordamos, elas nos apresentam suas ofertas. Está vendo? Disse aí o Naoki Yoshida. Então, o Xbox provavelmente fez a sua oferta, assim como a Sony. Só que eu acredito, aí já vem outra parte onde tem a minha opinião aqui, eu acredito que a Sony deva ter feito uma proposta do seguinte, olha. Nós estamos dispostos a fazer um marketing massivo. Vocês não vão gastar com marketing na nossa plataforma. E nós estamos dispostos a fazer uma parceria maneira com vocês, ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Só que tem um problema. A gente não quer que esse próximo Final Fantasy chegue a nenhuma outra plataforma a não ser para o Playstation por um período. Então, talvez essa exclusividade, a Sony, ela fala, olha, a gente tem nas mãos a base instalada e o marketing. Você quer fazer acesso, fazer o uso disso? Então, Final Fantasy terá que ser exclusivo. Talvez seja isso que tenha acontecido. Mas ele continua dizendo, né? Que a Square Enix aqui analisou todas as ofertas e tomaram a decisão sobre o que está melhor para o projeto, né? O que será melhor para o projeto. E, nesse caso, a Square Enix gostou mais da oferta do Playstation. E, provavelmente, essa oferta envolve a exclusividade do jogo, tá? Dito isto, disse aqui o Naoki Yoshida, galera. Dito isto, do ponto de vista dos desenvolvedores e programadores, limitar o desenvolvimento a um único sistema não apenas facilita para nós, mas também permite otimizá-lo, né? Ou seja, eles acham que é muito mais fácil trabalhar somente com o Playstation 5 ali e somente com o jogo sendo exclusivo de uma única plataforma do que ter que otimizar para Xbox Series S, para Xbox Series X, para PC e tudo mais. Então, eles ganham esse marketing, entre aspas, gratuito e um marketing muito bom que funciona e, de quebra, ainda apresenta um jogo excelentemente otimizado, muito bem otimizado, já que vai fazer uso apenas de uma plataforma ali para trabalharem, né? Então, eles acham que facilita bastante isso daí e continua ele dizendo o seguinte, e isso nos permite maximizar o desempenho para esse único sistema, porque estamos concentrados apenas nele, ok? Naoki Yoshida também menciona que a equipe recebe um grande apoio do Playstation e de seus desenvolvedores e programadores, que auxiliam a maximizar o desempenho do jogo. Então, que proposta maneira, né, que eles recebem do Playstation, galera? O Final Fantasy XVI, além de ter um marketing expansivo, muito maior do que se chegasse no Xbox e o marketing ficasse por conta da Square Enix, eles, além de ter esse marketing massivo, maior base instalada estando no Playstation, o Playstation ainda dá um auxílio, dá uma ajuda ali para que o jogo chegue redondinho funcionando, ou seja, isso representa um padrão de qualidade. O Playstation participa ativamente do padrão de qualidade dos jogos. E aí a gente vai lembrar de uma história recente, né, de um tal de Redfall, que ficou ali exclusivo do Xbox, que ia lançar para Playstation e Xbox, mas aí a Microsoft comprou a Bethesda, e aí a Arkane, que trabalha no jogo que pertencia à Bethesda, continuou fazendo Redfall somente para a plataforma Xbox, né, e deu no que deu, né? Não tem controle de qualidade, pelo menos nesse caso não teve controle de qualidade, coisa que lá no Playstation, quando o jogo chega, o jogo vai ser trabalhado não só pela empresa, que está parceira do Playstation, mas também o próprio Playstation se empenha em ajudar a maximizar o desempenho do jogo, tá, galera? Sem falar, galera, que eu já percebi que lá no Playstation os jogos vêm com legendas e dublagens em português, né, aqui no Xbox muitas vezes nós temos jogos até legendados, mas alguns deles não tem dublagem, lá parece que virou um padrão de qualidade da Sony também trazer os jogos dublados, então assim, eles cobram caro, né, no jogo, mas eles fazem o investimento. Galera, não estou aqui para defender a Sony, para falar que a Sony é maravilhosa e o Xbox é ruim, mas nesse ponto específico a Microsoft deixa a desejar, então eu consigo entender, se você, que está me ouvindo aí, fosse a Square Enix, você colocaria o jogo no Xbox sabendo que não ia ter o mesmo tratamento que tem lá no Playstation, né, ou você escolheria o plano da Sony, que já é uma parceira sua de longa data e que vai fazer como já fez tudo dar certo em outros jogos com você. Eu acho que eu entendo porque, né, que Final Fantasy 16 está chegando aí ao Playstation como exclusivo. Eu concordo? Não, eu gostaria que fosse também do Xbox, mas eu entendo perfeitamente, beleza? São negócios e é assim que as coisas funcionam. Porém, galera, a gente tem mais coisa para falar aqui, como por exemplo, por que Final Fantasy 7 Remake, que já foi removido de ser exclusivo do Playstation, não chega ao Xbox? Já fazem anos, né, que o Final Fantasy 7 Remake saiu, perdeu a exclusividade, essa notícia, por exemplo, é uma notícia antiga já, e por que que o jogo perdeu a exclusividade com o Playstation e não chega no Xbox? Aí muita gente vai dizer, ah, não, por que não vende? Mas então, se é por que não vende, por que o Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, que é ali uma sequência ou um prólogo, sei lá, do Final Fantasy 7 Remake, por que que esse jogo, que é um prólogo ou uma sequência do Final Fantasy 7 Remake, chegou, e o Final Fantasy 7 Remake não chegou, né? Se tem ligação os dois jogos, por que que a Sony fez parceria com o Final Fantasy 7 Remake e não fez com o Crysis Core Reunion? Que tudo bem, era um jogo de, se eu não me engano, de PSP e tal, né? Ou PS Vita, não sei, mas era um jogo que não era ali um jogo principal da franquia, ele não chega a ser um spin-off, eu acho que ele é canônico, né? Mas, enfim, por que que isso não acontece, galera? Por que que se o Final Fantasy não vende e a Square não quer saber de Final Fantasy no Xbox, por que que a gente teve aquele outro Final Fantasy lá, que é o reboot do 1 chegando no Xbox? Não faz o menor sentido pra mim, né? Ficou claro pra mim, né, que existe a questão da Sony comprar exclusividade e comprar também o contrato de exclusão, que a gente já vai falar sobre isso aqui, a própria Microsoft acusou a Sony disso, né? Então, tem esse outro lado também da Sony de que, tá bom, acabou a exclusividade, agora a gente quer que o jogo continue não saindo em outras plataformas, ela pode... Cara, aí vira uma exclusividade permanente, né? E nós temos aqui, galera, o que eu acho que talvez seja o real motivo pelo Final Fantasy VII Remake não ter chegado no Xbox, tá? Bloodburn, Final Fantasy VII Remake e outros jogos foram proibidos no Xbox, diz a Microsoft. E olha só o que que aconteceu aqui, pra quem não acompanhou as notícias, não sabe disso. A Microsoft acusou a Sony de firmar contratos com publicadoras que expressamente proíbem o lançamento de alguns jogos pra console Xbox. Dentre os games citados estão Bloodburn e Final Fantasy VII Remake. E aqui diz, além de ter conteúdos totalmente exclusivos, a Sony também firmou acordos com publishers third party que exigem a exclusão do Xbox do conjunto de plataforma em que esses editores podem distribuir seus jogos. Alguns exemplos proeminentes desses acordos incluem Final Fantasy VII Remake da Square Enix e Bloodburn da From Software. O próximo Final Fantasy XVI da Square Enix e o recente anunciado Silent Hill 2 Remastered da Blue Bertin, diz o trecho da empresa ao Federal Trade Commission, o FTC. Ou seja, jogos como o Silent Hill e o Final Fantasy XVI, além do Final Fantasy VII Remake, talvez não cheguem nunca mais ao Xbox. Por quê? Porque talvez realmente exista esse contrato de exclusão que a Microsoft está acusando. E o curioso é que a Sony nunca veio a público desmentir que existe esse contrato de exclusão. Não é porque ela não veio desmentir que queira dizer que seja verdade. Mas assim, eu acho que a Sony poderia muito bem se aproveitar dessa situação e acusar a Microsoft de estar mentindo. Porque aqui no caso é sobre a aquisição da Activision Blizzard. Uma mentira ali pros órgãos reguladores prejudicaria muito a Microsoft, né? Quebraria a confiança. Então por que a Sony não desmentiu o que a Microsoft falou aqui? Porque provavelmente é verdade e Silent Hill, Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI não chegarão ao Xbox por conta de contrato de exclusão. Ou seja, vamos considerar isso uma coisa permanente. Porque assim ó, Final Fantasy VII Remake lançou exclusivo para o Playstation. Depois de um período era pra ele ser multiplataforma. Ele até foi pro PC, mas ele não chegou no Xbox. Então nos consoles ele continua sendo um jogo exclusivo. E talvez o Final Fantasy VII Remake tenha uma explicação, né? Talvez eles seguraram mais esse contrato. Porque o Final Fantasy VII Remake tem aí a parte 2 pra ser lançada. Talvez até uma parte 3. Então sendo assim, é provável que esse contrato durará até a extensão da franquia toda chegar no Playstation. E só depois de alguns anos chegarem aí a plataformas de consoles como o Xbox, né? Então não duvido, tá pessoal, que isso possa acontecer. Ou talvez não exista uma data. De repente a Sony define a data lá, sei lá, não vai chegar no Xbox Final Fantasy VII Remake por 20 anos. Por 10 anos. Entendeu? Então é lamentável, né? Que exista esse tipo de coisa. Mas é assim que as coisas são, né? Quando a Square Enix aceita um contrato de exclusividade pra deixar um Final Fantasy exclusivo do Playstation. Eles têm ciência de que esse jogo vai ter um marketing muito bom, mas esse jogo vai ficar fechado naquela plataforma. E, cara, pra eles devem estar tudo bem. Já que gera lucro, né? Querendo ou não, vende-se muito Final Fantasy aí. E ganha muita grana com essa parceria aí do Playstation. Beleza? Bom, galera. O vídeo ficou gigante. Mas a gente falou tudo que tinha pra falar sobre esse assunto. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E se puder, por gentileza, deixa um like aí. E não esqueça de se inscrever no canal, caso eu ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.